Ficou um aprendizado para todos. Ficou um aprendizado para todos. Ficou um aprendizado. 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 e aí E aí E aí E aí E aí o que praticamente o que alimenta vai carregar o a placa gp eles vão carregar essa placa gp aqui né se não tiver bem tem feito aqui mesmo pode esquecer pode esquecer aqui esquecer que não vai funcionar mesmo não e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pausa aqui e já volto. Vamos só trocar aqui esse capacitor. Vamos lá. 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 Estufado, não tá? Praticamente eu troquei todos os capacitores. Esse não tá estufado não, aparentemente. Bom, pessoal, troquei todos os capacitores. Não precisou fazer a tropa dos outros componentes, tá? Tá aqui, lá com a mãe aí. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Ó, eu faço isso aqui, ó, pra não danificar a placa, tá? Ó, eu vou colocar o contato aqui, só eu faço a placa, certo? Ó. Tá bom? Só isso que eu faço, mas não. Vou colocar a placa aqui. E o cloro, certo? Vamos lá, CPU aqui, essa parte. Vou colar ele. Vou colar ele. Vamos lá. É que esse colher aqui, eu tenho feito uma adaptação dele e deu certo, tá? Então eu vou só encaixar aqui. Eu vou testar na... No vídeo. Praticamente foi um sucesso consertar essa placa aqui. Não é qualquer placa não, é a placa certa de consertar, né? É difícil, não é fácil. Não é fácil, tá? Mas a gente consegue aí no nível, na medida do possível, tá? Deixa eu só tirar esse colher daqui. Colher aqui de volta. Bom. Olha só a câmera aí, isso tá tranquilo. Aí tá tranquilo, tá? Tá. Enfim. Tá aqui todos os capacitores topados. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Deixo. Deixo, deixo, deixo. Tá? Vamos lá. Vamos fazer um teste aqui, pessoal. Essa placa. Ver se ela atende os nossos requisitos. Ver se a fonte atende os meus requisitos, certo? A gente vai lá. Então, vamos lá. realmente a placa está no estado perfeito agora né praticamente a gente vimos aqui fazemos uma análise aqui nesses capacitores praticamente quase todos os capacitores estofados fizemos uma análise aqui no quarto realmente essa placa ela está aprovada para teste de uso pode estar usando perfeitamente essa placa bom a gente vai voltar aqui para a tela aqui lá tá tudo ok tá lá tá tudo ok sem problema nenhum deixa eu ver essa bateria se ela está aprovada 2,79 né tá assim 3,5 só mais essa daqui tá pessoal o vídeo vai ficando por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá inscreva no canal compartilha é um estudo que a gente precisa aprender tá avaliando em todas as configurações de hardware na placa inscreva no canal compartilhe Alexandre o grande e até a próxima e aí